É, então, Shabbat Shalom para todo mundo, um bom sábado. E segundo a tradição judaica, o sábado é aquilo que mais próximo se aproxima da experiência do tempo missiânico. Eu queria, então, dentro de uma... toda vez que eu... Peraí. Qual foi a travada é o seguinte. A dificuldade que eu sempre encontro quando vou falar desses assuntos, que é o judaísmo, é que eu invejo os meus colegas que podem falar dos assuntos gregos sem ter que se explicar. Se explicar por quê? Porque a própria linguagem da filosofia grega, do pensamento grego, estrutura o nosso dia a dia e fica sempre muito mais fácil falar uma linguagem, porque já existe uma linguagem comum. Eu me defronto com uma dificuldade porque, primeiro, eu tenho que construir a linguagem com a qual eu vou falar para poder pensar aquilo que eu vim pensar hoje com vocês. Então, eu preciso de três horas, no mínimo, para cada fala. E como o Márcio ficou em silêncio dez anos, e eu acho que eu estou em silêncio há dois mil e quinhentos, eu vou precisar de mais umas três horas. E como o Fidel Castro, eu falo entre uma hora e seis horas, isso é uma piada antiga. Então, voltando, todas as que eu vou falar, eu digo, como a tradição judaica, então fica implícito, que é como o Carlinhos, não preciso mais dizer, está ok? Fica combinado. E a questão é que eu ia declarar que aqui dentro é o tempo missiânico, e lá fora não é. Essa declaração, com a autorização de vocês, é uma velha prática dos judeus racídicos da Europa Oriental, quando não se conseguia fazer o shabat, o shabat começa na sexta-feira, então declarava-se que fora do círculo, por exemplo, de uma corda, ainda já era shabat, já era o sábado, e dentro não era. E aí podia-se fazer o ritual das velas e tudo mais. Mas então eu declaro, para efeitos do nosso encontro de hoje, que aqui dentro já é o tempo missiânico, e lá fora ainda não é o tempo missiânico, e no final a gente desfaça tudo. Quando eu ouço o Márcio falar, eu não sei se eu falo a minha fala ou se eu entro direto no debate com ele. Então vamos lá. Eu vou introduzir rapidamente alguns princípios que norteiam, princípios que norteiam o meu pensamento, eu sou psicanalista, entre outras atividades, eu sou também pesquisador independente de história judaica, ou seja, no fim de semana eu pesquiso história judaica, e durante a semana eu trabalho como psicanalista. Isso quer dizer que isso me torna um pesquisador independente. Independente de quê? Independente de emprego, independente das instituições, independente até mesmo do próprio judaísmo. O que me faz então, e é um título que me foi conferido pela minha filha, porque eu não sabia como me chamar, ela disse assim um dia para mim, por que você não se chama de pesquisador independente? Eu disse, pronto. Então eu tenho um título também, além de estar ao meu lado, o meu orientador de tese, onde eu trabalhei com a cabala. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não considero uma ruptura de pensamento, dentro da tradição judaica toda ela, existe a tradição talmúdica, que é uma tradição de debate da Torá, que é a Bíblia judaica, e como diz Levinas, que hoje será lembrado várias vezes nessa mesa, o judaísmo que nós conhecemos é uma leitura da Torá feita pelo talmúd. O talmúd, portanto, tem uma leitura da Torá e é, portanto, também uma continuação da Torá a partir de um debate permanente. Esse talmúd, ele cria uma linguagem, e isso é muito interessante. E essa linguagem que ele cria é composta de reflexões e versículos da Torá transformados em linguagem. Ou seja, quando você lê um texto talmúdico, você vê um rabino citando alguma coisa. Diga-se em passagem que é daí que vem a afirmação verdadeira do Maurício, meu compadre, que é a questão do fim da história ter sido discutida e solucionada, digamos assim, por volta do século II a.C., portanto, pelos talmudistas. A discussão talmúdica, ela incorpora essas citações com o discurso. E aí, quando você pega e está lendo o talmúd, aquelas citações bíblicas, elas aparecem como linguagem. Não aparecem como hoje nós usamos. Ah, então fulano disse isso, aquilo. Quando elas aparecem como linguagem, elas aparecem exegeticamente, ou seja, arrancados do texto onde eles existiram. E desconstruídos. Isso é muito interessante. Desconstruídos numa nova organização. Então, o mestre do talmud, que ensinou Levinas a pensar no talmud, com o qual eu tenho tentado aprender a pensar o talmud também, propunha que toda vez que você fosse ler, que você se deparasse com uma citação desse tipo, você fosse a origem da citação para recontextualizar aquela fala. Vocês vejam, estão reparando que eu estou correndo para ver se eu resumo tudo isso em uma hora, no máximo. Isso eu tentei fazer ao vivo, no último encontro. Tem gente aqui que sobreviveu ao primeiro encontro e está aqui hoje? Levanta a mão. Opa! A gente daqui a pouco funda uma igreja, hein? Que barato! A Igreja Universal do Reino Judeu. É legal. Com mais de dois, já dá. Não, dez. Tem que ter dez. Já tem, pelo que eu contei, já tem dez. Não, não. Nós somos liberais. As mulheres também entram. As mulheres também entram. Então, por quê? Porque naquele momento, naquele encontro, eu tentei uma coisa muito difícil, que é mostrar enquanto eu falava o meu método de construção da minha própria fala e as ideias contidas nela. Qual é o método que eu um dia descobri que eu usava? Na verdade, o método que eu me dei conta recentemente, muito parecido ao que Freud propunha ao psicanalista é chamado Atenção Flutuante, que pouca gente presta atenção nisso hoje em dia. Produzir um ruído. Então, eu, durante três meses para cá, provavelmente, todas as minhas horas vagas foram ocupadas em leituras e mais leituras e leituras das mais diversas sobre a questão que eu escolhi como a questão para abordar hoje, que é Enquanto o Messias não vem. Em algum momento, esse ruído, que é igual à escuta psicanalítica da atenção flutuante, produz uma percepção, uma ideia nova. Essa ideia é que me toma. E essa ideia que me toma é a revelação. Foi isso que eu tentei mostrar a vocês no artigo, no meu estudo, que eu apresentei naquele sábado, chamado A Revelação Permanente. E o estudo de hoje, intitulado Enquanto o Messias não vem, está em relação direta, não só no formato, como no conteúdo, com aquele estudo, Me dei conta eu enquanto eu trabalhava. Porque se a revelação é permanente, Enquanto o Messias não vem, também aponta para uma permanência. Na verdade, esse título me veio há três semanas atrás, ou duas, quando eu recebi esse pedido de mandar um título, porque eu vinha buscando um título, vinha buscando um título e ele não aparecia. E aí, quando ele apareceu, eu me lembrei depois que eu já usei esse título há mais de 30 anos atrás. A vantagem de ser velho é que a gente pode se citar a si mesmo. E, ou provavelmente, é muito mais do que 30 anos atrás, na Clínica Social de Psicanálise, que já não existe mais, que é dirigida pelo Hélio Pellegrino, que também já não existe mais, e continua existindo na medida que a gente cita ele, dizia o Hélio Pellegrino. E lá eu apresentei um trabalho, ainda no finalzinho da ditadura, etc., eu tinha participado de um trabalho institucional, eu trabalhava com psicologia institucional, onde eu fui cortado no meio do trabalho pelo filho do coronel Boto, os mais velhos aqui sabem que é o coronel Boto, coronel Pena Boto, que queria explodir ali o gasômetro, e ele dirigia o Correio Estelar, onde eu estava como consultor fazendo esse trabalho, e eu pedi, ele entrou no meio de uma reunião, que eu dirigia, e falou, vamos parar para tomar um café, para almoçar. Aí eu, me virei eu, um garoto barbudo, barba vermelha, aí eu me virei para o grupo, e perguntei, o grupo deseja continuar, ou parar para o almoço. O grupo quis continuar. O coronel Boto saiu de lá, chamou o assessor dele, falou, quem é aquele comunista? Demite ele agora. E aí eu fui demitido, da consultoria, e aí quando eu cheguei depois, eu tive a honra que eu soube que houve um inquérito, eu deve ter sido um dos poucos psicólogos a ter tido algum inquérito, para saber que eu era, por ser psicólogo, não por ser comunista, mas quase dava no mesmo, naquela época, não é isso? E, com isso, eu apresentei no, na Clínica Social de Psicanálise, esse trabalho intitulado, Enquanto o Messias não vem, que dizia isso, Enquanto não vem o Messias, a gente continua trabalhando. Mais tarde, já na época da eleição do Lula, falava-se muito do messianismo do Lula, e eu escrevia na época do, no JB, eu tinha, não, eu escrevia na época do JB, eu tinha uma página na revista de domingo, que ninguém aqui leu, nem eu lia, por isso eu saí, lia, ótimo. Então, aí eu me demiti, aí, aí então, na, eu usando desse poder, que eu tinha, eu forcei a barra e botei um artigo na página 3, que era a página do debate do Jornal do Brasil, chamado o Messias e Luminista. Por que eu chamei de Messias e Luminista? Porque, foi logo depois daquela grande reunião que o Lula produziu com empresários, e isso, aquilo, e eu mostrava como estavam todos enganados sobre o messianismo atribuído a Lula, quando, na verdade, a conversação a qual ele convidava na época, era o oposto da ideia do messianismo que a nossa cultura tem. Então, ele se transformava ali, naquele momento, num Messias e Luminista, ou seja, num não-Messias, no sentido lato da palavra Messias, na medida que ele provocava a conversação. Tudo isso para lhes dizer que essa é a terceira vez, portanto, e, de alguma maneira, esses dois, esses dois trabalhos que eu fiz anteriores, estão presentes aqui dentro. Então, temos que há uma racionalidade no pensamento talmúdico, temos uma diferença entre mim e o pensamento de Levinas, que me informa muito, do aproveitamento da Kabbalah e do Talmud, da mesma maneira, eu não faço uma diferenciação, a Kabbalah é o pensamento místico judaico, mas há uma racionalidade mística, como me ensinou Henri Atlan, num livro que eu acho magistral, que devia ser lido por todos os pensadores de qualquer coisa, chamado Com a Razão Sem Ela. Um livro que me foi indicado aqui, na época do meu doutorado, pelo Paulo Vaz. Tenho que agradecer isso a ele, que é o livro que eu volto a ele, volto a ele, e volto a ele. Não existe no Brasil, por isso que estão anotando, existe em Portugal. E você, às vezes, pode comprar ele pela internet, da editora Piaget. E o que informa também o meu, com a Razão Sem Ela, e o que informa também o meu pensamento é que o judaísmo é um boato. O que quer dizer um boato? Quer dizer que todo mundo fala, inclusive, judeus, devem ter três judeus no momento aqui na sala, todos os meus amigos que me prestigiam, vão a todos encontros com cara de sono, não sei o que, tadinhos. E talvez tenha mais dois ou três, mas a ideia é que é um boato, inclusive para os judeus também, porque ao longo da história, de uma longa história, como gosta de dizer o Márcio, o judaísmo, em muito, foi se cristianizando na sua maneira de pensar o seu próprio pensamento. Eu trabalho com a ideia de um pensamento de raiz, um pensamento hebreu. Pensamento hebreu, ou seja, pensamento hebraico, falei isso na última vez, o pensamento tem que ser pensado em hebraico para poder pensar o judaísmo. Pensar fora da língua hebraica é trabalhar com imagens, como na Bíblia. Se você lê a Bíblia, a Bíblia hebraica, e lê ela numa tradução para o português que já vem de uma tradução latina, que vem de uma tradução grega, ao contrário, a tradução grega que depois deu origem à tradução latina, você lê imagens, você lê histórias, você não lê o hebraico. E a questão do hebraico é que é uma língua que tem algumas especificidades que eu suponho ser das línguas semíticas. Primeiro, como vocês estão vendo escrito ali, eu aproveitei a saída estratégica de vocês para adiantar o meu tempo, não preciso mais ir até o quadro, onde a palavra ali está escrito ADM, ali está escrito na verdade Adam, desculpe. Adam, porque nós não temos no hebraico as consoantes, as vogais, é uma língua consonantal, o que permite uma outra relação com a palavra. A palavra, ela flui na tua frente, ela se modifica na tua frente e ela propõe novos sentidos na medida do leitor. E essa medida do leitor é a base da relação do pensamento hebraico com o pensamento judaico com o texto bíblico e com o texto múdico no princípio que cada geração tem os seus próprios intérpretes. Portanto, nesta geração eu sou o intérprete neste momento do judaísmo. Isso é uma liberdade que me é conferida pela tradição. E ao me conferir isso, ela implica na ideia de uma não existência de um texto fechado. E aqui temos um paradoxo interessantíssimo. Qual? Que um texto santo não é um texto fechado. E a sua santidade é que garante a abertura dele. Mas isso é tema da minha décima conferência aqui. Ao longo de tudo isso, a última, o último comentário, ainda estou na introdução, a última comentário introdutório é uma resposta que me ocorreu aqui ao meu querido irmão mais novo Marcio. Ao falar do amor e da lei, que é um boato espalhado pelo Paulo, meu xará, não é? Paulo de Tarso, meu xará, Saulo de Tarso, não é? Shaul Estarxis. É, o Saulo de Tarso, é mais um boato ocidental, é que eu escrevi assim. Por que que eu escrevi assim? Existe uma reflexão, um ensinamento tão múdico sobre a criação do mundo, que não consta na minha fala de hoje. Mas, como bom judeu, não perco uma discussão. O que é o seguinte, a criação do mundo, diziam os mestres, como se fez, discutem eles, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e um diz assim, Deus no início pensou em criar o mundo através da lei e din, din é lei, mas aí ele se deu conta que ao criar o mundo só com a lei, o mundo não resistiria. E aí ele resolveu criar o mundo com o amor, recet, compaixão. E ao criar, tentar criar o mundo com recet somente, ele reparou que o mundo também não se sustentava porque não organizava. O amor é pura expansão não organizativa. Então ele resolveu criar com duas cadeiras na linguagem dele. Sentava-se hora, provavelmente aos dois, ao mesmo tempo, em duas, porque Deus tem o dom da ubiquidade. Então ele se sentava em duas cadeiras ao mesmo tempo, na cadeira da lei e na cadeira do amor. por que? Por que? Essa frase é presente para você. Foi composta graças a você. Sabedores dos poderes destrutivos do amor, os judeus preferiram dominá-lo com os limites da lei. Então eu te agradeço por esse pensamento. Eu vou colocar na minha cabeça a quipá, que ele já me cobrou aqui. Por que que eu coloco a quipá? Aí vocês vão pensar porque isso é a questão de respeito, não é isso? Não é. É um boato. A tradição judaica construiu a quipá para me lembrar que eu não sei, e eu falei aqui uma besteira, eu falei de Deus, os atributos de Deus eu não posso falar, que eu não sei nada de Deus. Tudo que eu posso falar de Deus é do lado humano. E aí isso aqui me lembra que daqui para cima eu não sei nada. O que me faz ter uma inveja dos teólogos. É covardia. É covardia. Então eu nada sei. E com esse gesto eu evito mais de meia hora de falação. Vem de Le Capote que é cobrir. É uma cobertura. E o nosso tema de hoje? Eu comecei escolhendo uma pequena reflexão sobre a ideia de história, se é que ela existe, no judaísmo. A experiência dos tempos no Lé... E é claro que vocês vão perceber a presença de um certo pensamento que nos linka também um pouco com a psicanálise, porque na verdade todo projeto humano é um projeto humano. Todo pensamento é um projeto humano. Eu encaro o judaísmo como um projeto humano, o humanismo como um projeto humano, o cristianismo como um projeto humano, o... Sei lá. E toda essa questão do que o Márcio tão brilhantemente nos colocou, a questão toda da pós-modernidade, é um outro projeto humano. A ideia de projeto humano significa o seguinte, o mundo das ideias constrói, não o platônico, o mundo das ideias constrói, na verdade, sempre um projeto do humano que quer produzir. Daí o humanismo também não é e nunca será uma questão superada, porque o humanismo, que é uma criação judaica, ele tem uma ideia do que é humano. Eu poderia um dia, talvez, tentar falar com vocês, se, aliás, andei propondo ao Márcio que eu gostaria de ocupar algum espaço aí quando alguém quiser chegarmos aqui e termos algumas aulas sobre essas questões, grátis, porque eu que agradeço, porque se eu não tenho com quem falar, eu não tenho como pensar. A questão do... E os judeus também não se interessam pelo que eu falo. Então, a questão é que quando você se depara com a questão da história, você se depara com a questão do tempo. E o tempo nos leva a perguntar pela função da ideia de finalização da história na cognição humana. Essa é a minha primeira pergunta. Qual é a função da ideia de fim da história na cognição humana, na composição do projeto humano? Proponho considerar a vivência da história uma experiência do tempo, da angústia vivida enquanto diante de um outro fora de qualquer possibilidade de controle. Ou seja, história é o grande outro da humanidade. É o tempo do amanhã fora de controle. como se tivesse uma angústia que tem a ver com medo que nos leva a querer o fim da história. Se, como pensa Emmanuel Levinas, filhos são a nossa experiência que concretiza a ideia do radical diferente de nós, eu posso perguntar-me se a experiência filhos não é na vida diária a experiência pessoal da história. E, afirmo que não é casual essa escolha levinasiana, pois, supor que os filhos são a experiência da marca do tempo que flui, nos remete ao conceito hebraico de história toldoto. E aí, esqueci de escrever a palavra toldoto, porque é sempre importante. O azul não está escrevendo, não é? E o que é de mal? Volta de verba, cortada de verba com o marco, é verdade, isso aí é a prova, sei lá do que, é alguma coisa, Toldoto? É um boato, não é prova de nada. A palavra toldoto, que eu vou já falar sobre ela, em hebraico ela é escrita, portanto, com a letra T, a letra T, L, T e T. E, na verdade, esta palavra, toldoto, ela é utilizada, por exemplo, na criação, na criação, no relato da criação, no Gênesis, 2, 4, do capítulo 2, versículo 4, lemos em hebraico, perdão, Ou seja, como vocês bem entenderam, e estas são as origens do céu e da terra ao serem criados. A palavra toldoto é um vocábulo que remete a gerar, procriar, originário. A palavra origem, na tradução da Bíblia hebraica para o português, numa versão judaica, vem no lugar de história, que é como diz a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor tradução católica que existe da Bíblia hebraica. Mas é curioso, eu vou sempre cotejando essas duas falas, e aqui na Bíblia de Jerusalém, editado pela Vozes, é, esta é a história do céu e da terra. É interessante porque já entra com história, mas na verdade, o conceito de toldoto remete a gerar, gerar. Toldoto da raiz, L.D.T. quer dizer gerar, procriar. Uma mesma noção coloca o devir cosmológico e a genealogia humana. No capítulo 5.1 do mesmo Gênesis, vemos, este é o livro das toldot de Adão. De Adão. Então, este é o livro das gerações de Adão. E aí, quando fala das gerações de Adão, fala da história. Mas não se refere ao conceito grego de história, que tem a ver com os grandes feitos. Se não me engano, Heródoto, né? É que ele fala que ele quer registrar os grandes feitos. As vidas dos homens ilustres. Portanto, não se trata da vida de homens ilustres. História, procriação, criação, são vocábulos semelhantes, onde no lugar dos grandes feitos a serem deslembrados, temos um encadeamento de nomes, anos de vida, filhos gerados e morte. E quando nos defrontamos com a palavra Bará, que está aqui, na criação, é bom recordar que também a palavra Bará tem a sua origem no aramaico, significando por para fora. Parir, para sair de algum lugar, Hará, filho, criança. E no hebraico, Hirayon, gravidez. Parece que temos aqui, no originário hebraico, um texto que fala de um Deus grávido, que pare o mundo, o tira de algum lugar. O que é uma excomunhão imediata. Por todos os lados, as palavras do Gênesis, nos confrontamos com um conceito em que a história pensada é a história da geração de outros. História que concretiza a tarefa humana de suportar a experiência do desconhecido, ou então, buscar a salvação fora da procriação, fora do corpo, fora da história dos humanos, num mundo espiritual, salvados, no final das contas, da morte. Quem sabe o mal maior. Segundo movimento. Se a realização do fim da história... Está dando para seguir esse avalanche? Se não der, vocês... Eu proponho, às vezes, uma palestra lacaniana. Quando eu estou falando, encher o saco, a pessoa levanta e sai, e continua falando sozinho. É o contrário do analista lacaniano. Mas vamos lá. Apocalipse. Se a realização do fim da história é o apocalipse, palavra cujo significado remete à revelação final, devemos considerar que a promessa de uma eternidade perfeita permeia todos os pensadores, sejam religiosos, sejam laicos, referência a Hegel, do qual eu não posso falar nada, porque eu não sei. Mas, sem dúvida, o aparecimento do fim da história, esta eternidade suprema, que nos salva da morte eterna, identifica o mal à morte, e o bem à vida sem fim. Mas, para que a vida sem fim advenha, é preciso que a morte urja, apareça logo, e nos salve da aflição de uma história sem garantia futura. certos pensadores, como Catarine Chalier, chamaram a angústia gerada por esta situação de precipitação messiânica. A pressa de ter o Messias revelado o que, com ele, o fim de uma vida sem garantias. Se o mal é a morte, e o bem à vida messiânica, torna-se necessário pensar o pensamento judaico sobre o mal, e mais tarde, entendermos o tempo messiânico. que, na tradição hebraica, já diferencia, por volta do século II, como disse Maurício, embora ele não lembre, já diferencia o mundo messiânico do mundo vindouro. Por isso me é permitido declarar aqui o mundo messiânico, porque nada tem a ver na tradição hebraica originária com o mundo vindouro. É bem possível que isso dito dentro de uma sanagoga ortodoxa, ou não, liberal, que seja, produzisse espanto. Total espanto. na medida daquilo que eu chamei antes da cristianização do pensamento hebraico entre os judeus ao longo de, eu não diria dos dois mil anos, não, eu diria ao longo dos últimos duzentos, trezentos anos, ou até menos. Terceiro movimento. criação. Por que? Criação, porque eu vou primeiro pensar a questão do mal. Deus criou Adão. Deus criou Adão. Adão foi vindo mais tarde pelos mestres como um acróstico. Um acróstico por onde A se refere ao Adão, que é adão, que é essomano, essomano, D, que quer dizer Davi, e M, que quer dizer Mashiach, Messias. A palavra Messias, Mashiach, nada mais é do que a consagração do rei, Jesus, ele vai ser consagrado por um ódio, um ódio santo, que fizeram por o águia, dessa maneira. Mashiach quer dizer ungido. O ungido quer dizer isso, passar o ódio na cabeça do rei. Então, eles viam nesse acróstico uma ideia, a ideia de que em Adão é possível ter a pessoa, é possível ter o Davi rei, e é possível ter o Mashiach. Esse princípio não foi visto à toa, como veremos em seguida. Adão foi colocado no Éden, de onde saía um rio que irrigava o jardim. E Deus plantou um jardim no Éden. Gênesis 2. E um rio saía do Éden para regar o jardim. Logo, temos o Éden e o jardim. Éden e jardim não são o mesmo lugar. Temos um jardim onde habitava Adão e um Éden, de onde saía o rio para regar o jardim. Dois lugares diferentes concluíram os mestres. Um jardim onde se passa aventura humana externo ao Éden, do qual nada sabemos. no jardim também morava o Nahash, a cobra. Aí temos de novo que ler cobra em Hebraico. Porque está escrito no texto do livro, está escrito e o Nahash era o Herom, era o mais astuto dos animais do campo. E acabou. Acabou a história. Mas por que que ele era mais astuto, por que que ele não era? Eu vou explicar a vocês. Nahash em Hebraico tem a mesma raiz, como vocês estão vendo aqui, N maior. As letras maiúsculas delas são, eu criei essa maneira de escrever para visualizar o Hebraico em Português. Então, em Latino, as letras maiúsculas são as letras com as quais se escreve o Hebraico sem as vogais. Então, Nahash N H SH, que é o Shin, tem a mesma raiz de Mihush, N H SH. E o que que é Mihush? Mihush é a fala dos adivinhos, a fala envolvente, a fala sedutora, a fala por aproximação, a fala tem muitas possibilidades de nos falar. Então, o Nahash era Nahash porque ele falava na língua do Nihush. Pegaram a ideia? Hebraico rápido em dois minutos. Então, mas fiquem só com o som, fiquem só com o som que já vai quer. A língua do Nihush é a língua do adivinhador, a língua da sedução, a língua do encantador. o encantador de serpentes, a língua que encanta. E essa língua encantatória era a linha da cobra. Era a língua da cobra, o ato falho bom esse, era a linha da cobra que era a língua do encantamento. Por isso era ela o animal mais astuto. A Bíblia não nos explica isso, mas nós entendemos isso através da raiz hebraica e através do que vai acontecer. A cobra era o mais erom astuto dos animais. A cobra seduz Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois do esforço cósmico de separar o bem do mal, a visão cabalista da criação do mundo que é uma releitura ou melhor dizendo uma desleitura da leitura do Talmud sobre a leitura da Torá nos fala que se tudo era Deus como pode haver mundo? Só pode haver mundo na medida da uma ideia da criação a partir do nada? na medida em que Deus se contrai e como que se retira? Por que que como que se retira? Porque ele não se retirou de lugar nem porque eu nem sei se isso foi verdade só sei que na minha linguagem ele se retira ele faz uma contração e é Tsimtsum me soprou aqui e o Tsimtsum parece japonês que é a contração gera um espaço onde a gente pode construir a ideia do outro o mundo é o outro de Deus por isso damos tanto trabalho a Deus porque o outro está aí para dar trabalho e na compreensão luriânica da ideia da criação é como se toda essa contração fosse um esforço cósmico de expelir o mal de dentro de si o mal entendido como din a lei mas a lei entendida como uma lei que é radical na medida em que ignora o récete da compaixão essa é a visão cabalista pelo menos na minha leitura do sentido do mal portanto Deus teria feito esse esforço cósmico de separar o mal de si ora não deu certo não deu certo e toda a energia gerada a luz a palavra são várias palavras que eles usam essa luz gerada esse fio condutor para gerar o mundo não teve recipientes a altura para receber isso gera outras reflexões inclusive o humano é um desses recipientes a gente pode pensar assim e há uma grande explosão cósmica há uma catástrofe originária gosta-se muito na tradição moderna judaica New Age de falar desse estágio do Tsim Tsum e falar do estágio do consertar o mundo que é o último e saltar curiosamente bem típico do New Age sobre a dor de estar vivendo o mundo da catástrofe nós vivemos o mundo da catástrofe se isso lembrar Benjamin não é à toa Benjamin se inspira nos seus primeiros escritos nas teorias cabalistas luriânicas o mundo da catástrofe é o mundo onde o mal se confundiu com o bem e onde é que isso nos remete a Adão e a cobra a tarefa a tarefa a tarefa de Adão era nos tais dois separar o mundo do mal do mundo do bem por isso a árvore do bem e do mal elas ainda estavam juntas essas duas potências o mal e o bem estavam juntos então a tarefa adâmica era separar definitivamente o bem do mal com a entrada da cobra houve então uma sedução e o que que é a sedução porque que a sedução pode ser o mal porque o sedutor convence o outro de que a sua necessidade do sedutor é o desejo do outro o seduzido e na medida em que o sedutor convence ao outro que o seu desejo é a necessidade do outro o meu desejo se eu sou a cobra se transforma na necessidade da Eva de comer da maçã o mal é a manipulação da linguagem a favor de si mesmo e através da negação radical do outro então coloca o Rabino Blanc totalmente desconhecido fora desta sinagoga que a primeira experiência do mal é a linguagem qual a linguagem sedutora a linguagem que ignora a existência do outro transformando a necessidade do outro no meu desejo e a partir daí transformando a minha necessidade no desejo do outro Sandor Ferenci um grande psicanalista que muitos consideram e eu também o criador da clínica psicanalítica Freud não tinha saco para a clínica ele era um grande pesquisador provavelmente estaria aqui no ideia sem bolsa ele ele não Freud também é um boato vocês precisam conhecer melhor o Freud o Ferenci está no ideia o Ferenci está no ideia eu sou a encarnação dele então aí o o Ferenci já na época do Freud Freud gostava muito dele inclusive mas balançava com as inovações clínicas dele o Ferenci ele diz que a sedução da criança ele tem o último texto da vida dele que como todos os textos que ele apresentava nos congressos psicanais criavam os cântaros ele ele apresenta um último texto que ele diz chamado a confusão de línguas entre adultos e crianças tem psicólogos aqui? alguém fez isso? ah então era a confusão de línguas entre adultos e crianças ele diz que o subtítulo que foi excluído de muitas edições era a linguagem da paixão do adulto e a linguagem do afeto da criança então o que que faz o sedutor de crianças? ele capitaliza a necessidade de afeto da criança para a sua necessidade sexual é exatamente aí que o mal se instala né com a negação do outro através da criação desta manipulação de linguagem a maldade penetra definitivamente na natureza humana na medida em que Adão e Eva consomem a cobra por isto está escrito que viram que estavam nus que a tradição ocidental católica se supõe católica interpretou como sexualidade quando os sábios hebreus da antiguidade principalmente Rashi no século 13 interpretava sabiam que estavam nus se despojaram da tarefa que em português a gente também pode e ele ainda acrescenta até um cego sabe que está nu grande novidade então por que está escrito que está nu eles não acreditavam nus e aí descobriram a sexualidade absolutamente inclusive a tradição do Talmud entende que havia relações sexuais dentro do jardim logo o que acontece acontece que o que aconteceu é que esse despojamento da tarefa é a recepção dentro do próprio corpo humano da experiência da maldade da linguagem manipulatória e esta experiência da maldade segundo uma outra tradição rabínica também supõe que o próprio a própria cobra mantinha relações sexuais com Eva e o esperma da cobra entra no esperma eita tu faz desgraçado como dizia uma antiga professora minha de psicanálise uma das primeiras a Catherine Kemper dando uma palestra o inconsciente está vivo ela fazia o inconsciente está vivo então entra dentro do corpo de Eva e se mistura e aí o que acontece o homem perde o traço identificatório com o divino que só vai recuperar isso é tudo em cima da leitura é interessante isso tudo vem em cima da leitura bíblica que eu não vou poder me alongar eis então a maldade do mal que as gerações será que é dela que falam as orações quando pedem ao senhor que nos livre do mal do mal estar na civilização da fala messiânica prematura da fala política da medicina que promete curas da psicologia que promete o autocontrole cognitivo sobre as confusões de línguas de cada um de nós pós pós modernidade tempo da palavra sem compronto confronto e sem diferença fala politicamente correta sem ambigüidades a promessa messiânica de nos livrar de todas as maldades de nossa natureza mais do que humana com o messianismo como ferramenta de julgar a história Israel então já estou introduzindo outra ideia com o messianismo como ferramenta de julgar a história Israel se mantere fora da história oficial do ocidente assistindo o desmoronamento dos impérios como parte de um processo repetitivo de um mundo ainda não preparado para assumir a espiritualidade expressa na preocupação pelo pobre a viúva o órfão o estrangeiro a porta de todos nós fundantes do pensamento hebreu tomando Israel como conceito e não como restrição nacional era esta leitura do mestre Shoshani que ensinou Levinas a leitura do Talmud a leitura de que o pensamento hebreu ao falar de Israel ao longo do tempo vai construindo a ideia de Israel como um conceito que chega ao ápice eu suponho numa teoria da história extraordinária que eu não vou poder abordar hoje que é do Maharalo de Praga aquele que segundo as lendas foi o criador do Golem o Rabino de Praga onde ele conceitua essa ideia a história Israel como uma dimensão da humanidade ligada ao espiritual que tem que se manter fora da história para relembrar sempre a humanidade que ela está distante do espiritual ADM Adam está ali no primeiro nome do humano Adam é o pai da humanidade mesmo daquela que não frequenta a Bíblia já o nome de Adão se encontra o início e o caminho do mundo A de Adão D de Davi M de Mashiach o projeto humanista hebreu nos ensina que no destino da humanidade estão contidas as finalidades as qualidades políticas de um rei a presença do Messias apontando para um tempo capaz de transcender a política eis a utopia universalista do povo judeu um mundo onde a conversa e a palavra desencantada dos artifícios da cobra possam construir uma realidade para além da política da palavra manipulada a época missiânica o mundo da fala transparente anterior a intervenção da cobra ma-xiar tem na palavra xiar a possibilidade de ser lida enquanto siar conversa o mundo da era messiânica do tempo messiânico seria o mundo de uma longa conversação como essa que estamos fazendo aqui no nosso espaço que eu declarei messiânico e a conversação infinita fala do político nos fala falar do político nos fala da fala falsa do messianismo que chama para si a realização da história assumindo o lugar que os mestres diziam que nunca antes um olho havia presenciado quando os mestres hebreus os mestres talmudicos vamos ver depois ainda uma citação ou outra falam do mundo messiânico eles diferenciam o mundo messiânico lemotamashia do olam rabá o mundo vindouro e esta diferença nos remete a mesma diferença que vimos antes do éden para o jardim o éden é o mundo vindouro o jardim é o mundo messiânico porque dele foi visto algo é dito sobre ele do mundo do éden nada sabemos que eles resumiam nessa expressão um olho humano nunca os viu então o que podemos falar é sempre de um mundo que está aqui porque o mundo messiânico veremos em seguida o seu significado é o mundo da história então a fala do político quando ou a fala política quando pretende encarnar o nunca visto pelos olhos humanos é pretender ao tempo mais do que messiânico é querer chamar para si a realização final do espírito humano é matar Deus Nimrod o construtor de Babel era conhecido como caçador de mentes humanas caçava as mentes e buscava construir uma linguagem única de poucas palavras poucas palavras poucos pensamentos a ditadura do pensamento único a morte da diversidade em oposição ao mundo messiânico onde a fala se sobrepõe a política paz primeiro política depois conversa diferença reconhecimento depois políticos negociadores antes a paz propõe Emmanuel Levinas num pequeníssimo e brilhante artigo intitulado paz primeiro política depois em homenagem ao encontro histórico entre Sadat e Beg onde foi selada a paz entre Israel e Egito o fim da esperança messiânica seria equivalente ao fim do aperfeiçoamento constante a que somos chamados enquanto humanos nunca é o bastante não há salvação garantida quando o que buscamos é um mundo melhor e a salvação é um ato público dentro da história e não um ato de recolhimento da alma admitir uma finalidade para a história é supor que um sistema uma pessoa ou uma classe possam encarnar a consumação final dos valores humanos admitir a separação entre César e Deus político e espiritual é supor a existência de dois mundos opostos convivendo lado a lado sem interseção e influência é correr no risco o risco de propor um mundo messiânico antes do tempo para alguns e outro mundo político para outros os uns puros de espírito os outros carne em decomposição mas se o espírito da palavra desencarnada se fez carne esta separação não é mais possível movimento último citação talmúdica alegro mas não topo uma sequência de citações talmúdicas como é que é construído talmúdica é um debate permanente entre pessoas que nunca se viram e isso é o mais interessante de tudo era uma transmissão oral transmissão oral séculos e séculos diz a tradição que geralmente se escolhia o rabino mestre e na época os mestres não faziam do rabinato a sua profissão a profissão era de pedreiros era de alfaiates era do que quer que seja e porque ganhar dinheiro com a Torá era considerado algo sacrílico o que então esses mestres talmúdicos que se tornavam mestres pelo seu conhecimento e não por um diploma e nem por uma escolha divina esses mestres tão múdicos eles nunca se viram porque isso era uma tradição oral onde um dizia o outro dizia ao longo do século e geralmente eles elegiam o aluno mais burro para decorar tudo isso por que diz a tradição do aluno mais burro porque não corria o risco de ele introduzir pensamentos próprios ele tinha que repetir era o computador né aí o cara ligava lá o que que dizia aí pegava e entrava no debate e aí ele decorava o novo debate com a destruição de Jerusalém por Roma e a fuga dos últimos mestres para a cidadezinha no norte de Israel ai 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 não não é desfato não é desfato desfato é medieval não nem maçalha é uma é uma é uma é depois quem sabe o meu alzheimer deixa eu ler aí o e aí sentiu-se a necessidade de começar a anotar porque aí já se dava uma dispersão enorme do povo judeu e havia o medo que se perdessem todas estas esses debates então começa então a anotação do talmud talmud quer dizer estudo mas nada mais que vai mais ou menos até o século 5, 7 né existem textos do século 7 mantidos externos os capítulos do Arab Eleser que são fantásticos que são do século 7 e e a consumação do talmud então quer dizer enquanto experiência vivida é mais ou menos no século 2 após a era cristã e no século 5 aí aí em diante ele já vai sendo anotado 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 então as citações talmudicas eu construí aqui um talmud nesse sentido eu peguei citações de várias não completei elas porque cada uma delas é uma mishnah é um debate né a mishnah é um estudo e na tradição sabática o que se apresenta nas sinagogas antigamente eram estudos estudos nas sinagogas religiosas ainda se faz isso nas sinagogas reformistas etc o rabino faz um sermão o sermão é uma prática católica cristã né na prática judaica não existe a figura do sermão existe a figura do estudo e segundo alguns rabinos o que vamos fazer quando se instaurar definitivamente o mundo messiânico é estudar o tempo inteiro vamos todos ter bolsas quando Ravzera encontrava sábios debatendo sobre a vinda do messias ele dizia por favor parem de discutir porque três coisas chegam de repente sem aviso o messias uma coisa que você acha na rua e a mordida de um escorpião nada disso adianta tentar discutir a vinda do messias tentar marcar uma data um fato o advento Rabá dizia acredito na vinda do messias mas não quero estar aqui quando ele chegar por que? porque o dia do messias é o dia do cataclisma e eles diziam por que as pessoas ficam tão ansiosas para chegar o messias porque quando chegar o messias vai ser o grande cataclisma não esqueça nós vivemos no mundo do cataclismo nós vivemos dentro do mundo da ruptura do mundo da catástrofe nós estamos negros a nossa tarefa se a gente conseguisse recuperar a fala clara seria construir o mundo que nunca ninguém viu que seria o mundo pós-messiânico daí a afirmação do meu colega Maurício ser verdadeira Ravilel dizia não há mais messias para Israel isto aconteceu nos dias do rei Tzitkial e essa é uma afirmação genial porque esse Ravilel é absolutamente desconhecido existe um Ravilel conhecido e esse outro Ravilel que é desconhecido e no entanto naquele compende enorme são volumes e volumes o volume do Talmud ele não aparece uma única vez só essa e o Talmud que é sempre essa permanência dos opostos aquele modelo que eu aprendi com Março e eu uso até hoje que eu apliquei inclusive a minha visão de psicanálise não sei o que da onda que vai para um lado da onda que vai lembra das forças é que é um modelo absolutamente extraordinário valeram os sete anos que eu fiquei ouvindo o único eu acho ele o único filósofo que eu conheço de verdade porque é o único que pensa ele faz isso que eu tento fazer com o judaísmo ele pensa com essas referências o tempo inteiro e não precisa de preparar nunca nenhuma aula ele chegava na aula com a ficha de chamada botava assim se virava para a pessoa do lado onde é que eu parei fingia que tinha alguma coisa na ficha só tinha chamada não tinha nada só o curso a emenda do curso né Maurício a gente sentava perto e via e aí ele pegava então bem aí ele continuava do ponto que parou e dava uma nova aula isso é o março descrevi bem o mestre da minha idade adulta Ravio Hanan e aí ele dizia olha vamos parar de discutir porque o Messias já veio na época do discurso é a única citação desse cara que você é mantida no Talmud ele nunca nenhuma outra esse é Rabiru esse não é o Ilê Lasakene e então o que que acontece o Talmud sentiu necessidade de preservar essa ideia disse que Al era um dos últimos reis de Israel que era um rei pio que tentou restabelecer o estado da Torá e esse rei considerado por ele um rei que tentou buscar a justiça porque a Torá não é uma ideia de crença é um dia de ética e aí vem o que o Márcio fala do amor por desconhecer a Torá escrita em hebraico porque lá está que Paulo conhecia mas Paulo era muito bom nesse negócio então o negócio é o seguinte o que que acontece acontece que você pega a passagem e amarás Deus com toda a tua força com toda a tua força do teu espírito e acabou amor também a gente não sabe o que que é isso a gente sabe que ele pode ser destrutivo construtivo mas em seguida vem as leis para que haja as leis é preciso que haja o amor agora só o amor sem as leis não constrói o mundo e essa é a estrutura que se repete ao longo da Torá todo o tempo e quando esse rei instaura um estado torático não é o estado que agora Israel certas forças em Israel se muçulmanizaram me desculpe o preconceito e tentam transformar Israel num estado religioso então essa esse estado que ele via como estado messiânico era no passado gente e aí tem um outro rabino que responde que Deus te perdoe né porque dizer isso é dizer o que é dizer que já estamos no mundo messiânico se ele já aconteceu nós estamos nele e do outro mundo nenhum olho jamais o viu Ravio Hanan dizia todos os profetas sem exceção profetizaram tão somente para a época messiânica quanto ao mundo futuro nenhum olho o viu além de ti ó senhor que obrarás por aquele que te espera continuou tão mudo a respeito deste ponto existe uma opinião contrária Rav Shmuel afirma e isso é genialmente genial entre este mundo e o tempo messiânico não há nenhuma diferença a não ser o domínio das nações umas sobre as outras portanto com o fim messiânico do domínio das nações uma sobre as outras a violência a exploração econômica e política está instituído o que merece ser chamado mundo messiânico por quê? porque em seguida é um mundo que ninguém nunca viu porque a história da humanidade é a história de guerras o ser manifesta-se na guerra não é isso? também então a questão que o mundo não conhece o mundo fora da guerra portanto o mundo que o olho nunca viu é o mundo sem guerra então diz o Rabino vou repetir essa entre este mundo e o tempo messiânico não há diferença a não ser o domínio das nações que vai acabar então quando as nações através da conversação verdadeira sem cobras no meio puder construir um mundo de paz esse mundo merece ser chamado de messiânico e é um mundo que nunca ninguém viu seja lá o que for a gente volta sempre a este mundo Rabi Manuel Levinas dizia paz primeiro política depois Rabi Maimonides dizia todas as profecias são verdadeiras não porque aconteceram mas porque mereciam acontecer e Rav Blank diz eis a finalização para mim do problema das utopias o que são as utopias se não mundos que mereciam acontecer então a pós-modernidade quando declara o fim das utopias ela declara que não há mais nenhum mundo que mereça acontecer e o que são as utopias são as profecias rabínicas são as profecias dos sábios são as profecias dos profetas que profetizaram para este mundo atenção com as leituras interesseiras do texto bíblico o que é uma leitura interesseira é uma leitura ideologizante que puxa para os seus interesses imediatos e se assume como redenção eu quando vejo as lojas de inúmeras lojas nesse Brasil afora eu vejo escrito no carro nos carros El Shaddai né aí eu penso se eles soubessem o que está escrito não o poriam porque para os colegas evangélicos aqui presentes El Shaddai quer dizer o Deus que diz basta eu vou contigo até aqui daqui em diante é contigo essa é a interpretação rabínica do termo El Shaddai porque Shedai quer dizer que chega é um Deus que não está aí para segurar a mão de ninguém não é um Deus pessoal não é um Deus que fica cuidando da salvação ele cria o mundo e diz até aqui é comigo daqui em diante é com vocês então El Shaddai não é um Deus protetor é o Deus que protege através da lei mas não é um Deus que está aí para resolver os problemas pessoais isso a psicanálise tenta a tradição portanto diz Rabbi Yohanan dizia beberemos o vinho dos cassos da uva da criação ou seja uma longa conversação de palavras onde a gente vai beber de vez em quando o vinho das uvas da criação o que é o vinho das uvas da criação aí vem outra brincadeira porque isso tem a ver com brincar existe uma passagem existe uma passagem nos salvos onde a Torá diz eu brincava diante de Deus a ideia da esquerda e ciência apareceu aqui o Silvio o Silvio foi diferente Ana Carla a gente faz uma cita e Annalisa e Annalisa Ana Carla e Annalisa mas aqui outra Ana é Ana Ana é praia é Hannah Hannah vem de Hanina vem de ajudar vem de é de 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 graça vem de vem de é 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 demais então é é eu brinco diante de Deus eu brinco diante de Deus ah brincando por que porque todo tudo isso aqui é um brincar é um brincar nesse sentido binicotiano do termo é uma brincadeira com o infinito né e então no salmo que diz o brincar que na verdade eu me referi ao antes de falar do salmo reconstruir eu pensaria o que que eu me levantei porque você ia falar do brincar não 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 eu ia falar do brincar eu estava falando você estava falando do fruto da vinha não não é obrigado eles já sabem do que eu falo de caixa de caixa de caixa valor numérico. Então, dentro dessa brincadeira, desse brincar, ele se brinca também com transformar a língua em número e descobre sentidos na medida em que palavras diferentes se articulam através do número. Então, os vinhos da criação são referentes ao sodo, que é o mistério. Então, o que quer dizer beberemos nesses dias dos vinhos da criação? Nesses dias, conheceremos os mistérios do mundo, os mistérios da criação, porque troca-se a palavra yain pela palavra sodo. Então, beber do mistério da criação é beber 70. 70 é o número do vinho e é o número do mistério. Então, quando o mestre diz isso, ele está dizendo, naqueles dias do Messias, na nossa conversação, os mistérios da vida, os mistérios da origem, o quarto nível do conhecimento, e aí eu não vou entrar nesse barato agora, é o mistério. Quase encerrando, conta-se que Rav Iosef estava caminhando um dia perto de Jerusalém, e eu caminhando, ele dá de conta com, com a idade cara com o profeta Elias. O profeta Elias é o profeta que anunciaria a vinda do Mashiach. Então, vejam bem, tem um profeta que anuncia, tem o Mashiach, que é um tempo, que não é o mundo vindouro. E tem mais, tem uma solução radical e final desse problema de que o Mashiach não é o fim da história. Sinto decepcionar a plateia, mas na nossa seita, o Messias não é o fim da história. É o início de uma história que nunca vimos. E para solucionar mais uma vez esse impasse, eu suponho que foi uma, não há, os caras, eles não faziam isso de propósito, né? Eles pensavam com essas categorias, não era um pensamento inútil. Criaram o conceito do Messias filho de José e do Messias filho de Davi. Não bastasse que o Messias não é o fim dos tempos, há dois Messias. Um é o Messias filho de José, que vem e é uma época de grandes guerras, grandes cataclismos. Filho de José. Filho de José. José, eu sei. Mas tem a ver com a questão das tribos. E aí, o filho de José, Ben-Yosef, ele é o Messias que vem nesse cataclisma dos cataclismos. Guerras. E ele vem meio para preparar o caminho do Mashiach Ben-David, que seria o Messias de Davi, filho de Davi, que aponta para o segundo nome, para a segunda letra de Adão, que está lá em cima, que é essa coisa política que pode solucionar as coisas desde que a gente se liberte da fala sedutora. E aí chegamos ao M. Ou seja, no próprio homem está contido todo o processo histórico. A possibilidade dele. A possibilidade desse destino se realizar. E aí o Rabino se vira para Elias e diz, cara, onde é que eu, cara, já é muita intimidade, mas, vem cá, onde é que eu encontro o Messias? Que história é essa? Esse Messias nunca chega. Ele fala, faz o seguinte, ele está nas portas de Roma, sentado às portas de Roma, às portas do Império. Tem que entender a linguagem deles. As portas do poder, do lado de fora da cidade de Roma, do lado das muralhas. E ele diz, e como é que eu vou reconhecê-lo? Ele está entre os doentes, os pobres, os leprosos. Aí diz, e como é que eu vou reconhecer? Você vai ver, entre aquelas pessoas todas, cheias de ataduras, envoltos em ataduras, todo mundo tira todas as ataduras de uma vez só, para pegar uma luz do sol. Eu já estou explicando a história, ela não vem assim explicadinha. Para pegar a luz do sol, para promover a cura das suas feridas. Eles tiram de uma vez. O Messias não. Ele tira uma por uma as ataduras, tenta curar uma ferida e depois ele... Mas por que ele faz isso? Porque ele pode ser chamado a qualquer hora. Ele não pode tirar tudo e ficar lá debaixo do sol, porque a qualquer hora. O anjo súbito, que você tanto gostou, é um texto meu mais antigo, que eu mandei para o Márcio. Então, o anjo súbito é o tempo que atravessa o tempo. É o tempo que rompe com o tempo da continuidade. O tempo messiânico se institui num de repente. Porque se a gente resolver conversar e ele aparecer, é de repente. Não há um longo processo histórico de maturação do espírito humano. E aí, ele vai. Ele vai, chega lá nas muralhas de Roma, olha, está lá o cara. Aí foi ele. Você é o Messias? Solto. E quando é que você vai chegar hoje? Ele olha assim, fica meio, né? Se levanta e vai embora. Aí volta, chega lá, perto de Jerusalém, encontra novamente o profeta Elias e diz, e aí? Elias pergunta, encontrou o Messias? Encontrou, encontrei. E o que que ele te disse? É mentiroso. Não era o Messias. Ele disse hoje e não chegou. Aí responde, eu vou tentar achar. Responde Elias com uma frase do Salmos 95, né? Essa coisa da apropriação da linguagem. Hoje, se desejarem ouvir a minha voz. Pobre da geração que não sabe mais ouvir e nem chamar. E se encerra, tanto essa conversação, quanto a minha participação, por total falta de possibilidade de continuar falando. Aplausos. 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 Aplausos.